Em tempos de crise, o corte de gastos com beleza e estética não está na lista de prioridades entre os brasileiros, viu? Tem quem prefira eliminar outras despesas do orçamento, sem deixar de se embelezar. Na região, as empresas do setor comemoram esse momento. Para manter o corpo em forma, Daniela não abre mão do investimento na academia. Atividade física, primeiro lugar a saúde, consequentemente você tem um corpo legal, uma pele melhor. Você não abre mão de fazer academia? Não, eu sempre priorizo fazer algum tipo de atividade. No momento eu estou priorizando fazer musculação. Já para algumas pessoas, o importante mesmo é não deixar de frequentar um salão de beleza e dar aquele trato no visual sempre que possível. Por mais que realmente esteja uma crise um pouquinho chata, por mais que não seja um item de necessidade, vamos supor que alimentação, saúde, Ah, sempre bom estar cuidando da aparência, né? Neste aqui tem muita movimentação. Preciso contratar por conta da movimentação para estar atendendo a demanda. Um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revela que o brasileiro optou por abrir mão de gastos com atividades de lazer em vez de diminuir as compras de produtos e serviços relacionados à beleza e à estética. Segundo o estudo, os salões de beleza estão apenas na sexta alternativa dentre os cortes orçamentários, vindo depois de saídas para bares e restaurantes. Nas últimas posições estão academia, cosméticos e tratamentos em clínicas de estética. Não deixar a vaidade prejudicar a saúde financeira é o principal desafio dos consumidores. A pesquisa revela ainda que 13% dos brasileiros estão com o nome sujo por atraso no pagamento de produtos relacionados à beleza. Quem precisa afastar os maus pagadores conta com algumas estratégias. Nossa forma de pagamento ou é à vista em dinheiro ou no cartão de crédito. Para marcar a gente não faz porque é um serviço mais supérfluo. Se a pessoa tem, faz. Então aí marca e com certeza a gente vai ficar segundo plano para poder receber. Thalia só não entrou para o ranking de inadimplentes porque muitas vezes conta com a ajuda dos pais para pagar as contas. Mas ficar sem os serviços no salão de beleza nem passa pela cabeça dela. Acho que a aparência hoje em dia conta bastante, né? Então não abre um monte de verde, fazer o cabelo, fazer a sobrancelha. Tem que estar sempre bonita, né? Para este economista faz muito bem quem não abre mão de investir o dinheiro no que gosta. Mas para evitar dívidas é preciso colocar tudo na balança e saber priorizar. Você não pode deixar de fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Agora em questões assim de escolhas tem que determinar. Você quer mais isso ou quer mais aquilo? Qual que é mais prioridade na sua vida? Qual que vai te deixar mais feliz? Aí você vai naquele que você vai se sentir melhor. Porque você sabe que com o dinheiro que você tem você só pode escolher um ou outro. Então, eu vou te deixar mais feliz.